O prefeito Cosmos recebeu a obra em cerimônia restrita durante a sexta-feira. Agora é de responsabilidade do município mobiliar, conforme a demanda de cada departamento. E a conclusão do pátio, asfaltar, por enquanto foi colocado somente o material provisório na via de acesso e estacionamento, e fazer a arborização. Numa parceria com o governo do estado, 900 mil reais para mobília, para mobiliar o sistema aqui dentro. Nós temos desde raio-x digital, última geração, os móveis todos eles comprados. A UPA do bairro Lagoão tem mais de 1.100 metros quadrados. É chamada de porte 1, com capacidade para 2.500 atendimentos mês, 50 funcionários. Primeiro compramos o terreno, são 98 mil metros quadrados. Fizemos a licitação da obra, tudo com recurso próprio. E a nossa engenharia e urbanismo fez algumas modificações na planta que vem original do Ministério da Saúde. Como eu trabalhei em Pato Branco, conheço bem a UPA e a gente via que tinha algumas necessidades que não estavam planejadas na UPA do governo federal. Dentre elas, banheiros, os consultórios maiores. A UPA receberá o nome do pioneiro Sadi Marcondes Loureiro Filho. O prefeito disse que a inauguração está programada para o mês de outubro. Depois disso, a população pode buscar atendimento no local. Isso é um presente para a comunidade. Desde o nome da pessoa que vai ser a UPA, de um grande palmense. Então, é uma obra grande com o nome de um grande palmense para uma população que vai ter dignidade de atendimento de saúde pública.